E aí meus bagões, irmãs, eu sou você aqui em Brasil! Tudo bem com vocês? Bom dia, bom dia Brasil! Bom dia mundo, bom dia domingo, bom dia quarentena, o que mais? Bom dia o que? Bom dia monstrinho! Você tá de monstrinho? Ah, é um monstro perigoso! Esse monstro aqui já mostra os dentes, né? Olha lá, já é o dente do like esse monstro aqui. É. Você quer ver uma coisa? Aqui ó, os dentes especiais do like estão aqui ó. Eu vou pegar o dente do like que tá aqui ó. Pegou, pegou! Pegou você! Pegou você! Bová, não, ele falou papai. Ele falou assim, só meu pai sabe mostrar o dente do like. E quem vê esse dente e não deixa o like nesse vídeo são sete anos de azar. E sobe, e desce, 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 e sobe. Apareceu um dente do like aí. Viu mamãe? É assim que mostra os dentes dele do like. Tchau! Viu mamãe? Essas cócegas estão perdendo eficácia. Ih! Ele quer explorar a casa, ele quer andar, meu amor! Você quer andar? Eu vou levar você pra andar! Eu vou levar você pra andar! Hã? Eu vou levar você pra andar! Bom dia, bom dia Brasil! E como vocês estão, gente? O que vocês estão aprontando de bom hoje? A gente, como todo bom e velho domingo, tudo bem que a quarentena inteira tá a ser, mas hoje a gente vai se afofar nessa coberta e ver muita série. Apesar de que todas as séries que a gente tá vendo já acabaram, não recomendem séries novas aí pra gente, porque a gente realmente matou tudo nesses vinte e poucos dias dentro de casa. Eita bavo! Vamos passear! Vamos sair andando pela casa, o que você acha? Vamos? O Gael tá numa fase que ele não consegue mais ficar paradinho, deitadinho, até tem os momentos disso, mas ele quer explorar, ele quer conhecer, ele quer andar, né? Ele não tá andando ainda, mas ele tá quase andando. Isso a gente vem olhando, vem, né, acompanhando todo santo dia. Essa evolução, são pequenas, pequenas evoluções, assim, dele dar dois passos sem mão, de repente começar a andar só com uma mão que ele ainda não anda. Será que hoje vai andar com uma mão só? Né? Mas ele sempre gosta de segurar nas nossas duas mãos, de repente ele solta. Mas ele já tá dando caminhadas um pouco maiores, cansando menos, querendo andar mais, então eu queria mostrar e dedicar esse vídeo pra vocês. Que eu sei que vocês gostam muito, né? Cris, eu gosto muito dos primeiros passos do Gael, vídeos de primeiros passos dele. Eu sei que vocês gostam, eu gosto muito e eu sei que é um registro eterno, não só pra vocês, mas pra mim, né? Pra minha família. É verdade. Né, cara? Vai estar eternamente aqui, de repente, você aprendendo a andar e andando pela primeira vez. Agora eu quero mamar, ele falou. Ah, então beleza. Pra poder, o combustível pra eu poder andar. Rapaz, não vai atrapalhar mais. Pode mamar aí, fica bem forte que eu quero ver essa demonstração que você vai fazer pela casa, viu? Quero força nessas pernas. Enfim, a perna do meu filhote tá ficando mais forte e eu vou mostrar hoje pra vocês. E deixar esse vídeo registrado aqui, né? O Gael quase andando e depois, quiçá, em breve, ele andando, né? Ontem a gente fez o call com a Sabrina Sato aqui. O Gael conheceu a Zoe e a Zoe super andou, correu. E tem quantos anos? Um ano e quatro. Um ano e quatro. Então ela tem cinco meses a mais que o Gael só e ela já tá falando, já tá andando e eu sei que isso vai acontecer logo com o Gael e eu tenho que estar preparado. O coração tem que estar preparado, porque eu sei que é do nada. Todo mundo fala, é do nada. Do nada vai estar andando. Eu falo, mas do nada? Assim? Olha você. Olha você. Cadê esse bebê que tá quase andando? Que coisa mais linda. Vamos lá pra sala, cara? Isso, cara. Olha, olha, olha. Isso. Um pezinho, outro pezinho. Um pezinho, outro pezinho. Um pezinho, outro pezinho. Vai. Vamos dar um pole dance ali. Pra você fazer suas manobras. Nossa, ele saiu lá do quarto. É. Isso, o degrau. O degrau não abala mais ele. Ele já é experto em degraus. Eu sou o mestre dos degraus, papai. Meu sobrenome é Gael do degrau. Chegou. Parabéns. Parabéns. Festa. É. É. Você viu que baita caminhada? Que demais. Olha, olha. Olha o impulso que ele já dá pra levantar. Isso, ó. Fortinho aqui no pole dance. Eu acho que tudo, gente, é estimular. O que a gente faz com o Gael todo dia. Estimular ele a fazer coisas. Que vão desenvolver ele como ser humano, né? A gente até falou no call de ontem com a Sabrina Sato. Do lance de... Ele tá querendo fazer atividade. Tá querendo gastar energia. Coloca uma tela pra ele. Coloca um desenho. Que aí ele, né? Fica vendo desenho e não precisa gastar energia. Mas eu acho que a gente... A gente dá desenho pro Gael assistir. Mas ao mesmo tempo a gente gasta essa energia que ele tem, né? Não é uma energia que eu acho que deve ficar guardada dentro dele. Tem que sair andando pela casa. Tem que subir no pole de cuidado. Aí vai cair, hein? Mas é isso. Todo santo dia a gente estimula ele a fazer essas coisas que desenvolvam ele como... Né? Pessoa. E agora os primeiros passos, né? Ele adora som. Vem, mamãe. Vem andando até a mamãe. Vai até a mamãe ali, ó. Aqui, ó. Gael. Papai não aceita sem ser andando. Vai andando até a mamãe. Vem, mamãe. Vem. 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 Ele vai em uma velocidade e quando ele pega no embalo ele vai assim com a cabeça pra cima. Não, assim não. Não pode jogar na Olivia. O brinquedo não é pra jogar na cabeça dela, Gael, assim. É pra jogar assim, ó. Brinquedo é do Gael, não é do Gael. Ah, é do Gael esse? Putz. Ele foi recuperar o que é dele. Vamos estimular mais um pouquinho do seguinte jeito aqui, ó. Aqui, ó. Vem pegar. Tudo que tem pra ele ficar de pé a gente estimula. Pega agora. Ficou longe? Ah, desistiu. Desistiu. Posso mostrar alguma coisa que me aprendeu? É. Tá bom. Vem ver. Olha isso aqui. Quer jogar? Quer jogar? Quer jogar? Mentira! Mentira! Que que foi isso, cara? Olha o dedinho jogando. É? Nossa, é tipo, ele saiu daqui, subiu aqui, subiu aqui. Ou seja, ele já sabe subir o sofá sozinho, é isso? Entendi. Papai não tá gostando nada dessa autonomia, viu? Quer essa unha, né, por favor. Nossa, apontei pra ele. Por favor, meu amor, ó. Não, hoje eu falei que quando descascasse, mas não vai descascar mais que isso. Agora eu preciso tirar. Por favor. Tá pior do que a do meu pé. Meu pé eu não posso mostrar pra ninguém. Quem? Quero ver do pé. Não. Só eu vejo essa. Ih? Que isso? Olha o dedinho. Vamos ver se ele desce agora. Tira, ajuda, mamãe! Tira! Ó, ó, ó. Uau! O Gael tem uma motivação muito engraçada, que são controles. Ele gosta muito do controle de videogame e do controle do Nintendo Wii. E o da televisão, que tem vários botões. Vocês que tem contato com o bebê ou tem um filho bebê, eles são assim com o controle também? Ou é um negócio mais do Gael o controle? Caralho, toda hora que eu tô jogando, por exemplo, o Gael, ele pega o controle da televisão, ele desliga a televisão, muda de canal, ele tipo... Agora o degrau, isso! Ele saiu do nosso quarto, passou aqui pela sala, agora ele tem que voltar até o quarto. Vamos? Tá, tá, tá. Vamos andar só com uma mão? Será que vai? Vem! Com um desafio, hein? Uau! Vem! Isso, isso, isso! Uma mão sabe, hein? Ó, ó, eu não tô nem segurando, eu só tô dando apoio. Que demais! Ele tá indo sozinho, eu só tô... Ó, 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 ó a rapidez! Ó, 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 ó... Que rapidez, cara! Caiu, caiu! Que demais, que demais! Toca aí! Quase! Parabéns, carinha! Ah, meu Deus, bicinho, eu sou um bicinho do mal! Sai da minha caixa de doce! Nãããããããããããããããão, na minha caixa de doce! Obediente, ó, vazou Quando a gente fala não pra ele, ele não gosta muito Mas ele obedece, ele fala, ai, tá bom, ele vaza Né, cara? Eu pedi pro Cris dar comidinha pro Gael E vim aqui pegar a cetona pra tirar aquele esmalte horrível dele, né Que tá, o negócio tá feio Então vamos lá E aí, papai? Tá dando comida pro mocinho? Bom essa comidinha? Qual que é o cardápio de hoje, papai? Um calãozinho com tomate, tofu Ah, que chique, carregar as energias Olha lá, ele pede Ai, que coisa mais linda Tem comida, fica tranquilo, ó, desesperada Tem, dá bastante Eu falei pro pessoal aqui, né, que quem gostou aí de eu ter pintado a tua unha E quiser que eu pinte novamente de alguma outra cor Eu falei pra galera comentar Que cor que eles querem que eu pinte Se eles querem que eu pinte uma de cada cor de novo Ou se eu pinto uma cor só Mas pra eu poder fazer isso A gente, é bom botar uma meta, né? Ó, lá vem ela Vai lá, ganha lá com as metas, Gael Vamos de 150 mil? Pegou, eu comeci sozinho 150 mil o quê? 150 mil likes Nesse vídeo? É Pra você fazer o quê? Pô, pinta a tua unha de novo De novo? De novo E quem vai escolher a cor dessa vez vai ser Tá começando a sair essa já E quem vai escolher a cor dessa vez vai ser O pessoal que vai estar comentando E que o comentário mais curtido vai ser a cor que eu vou pintar Beleza, mano Me feia, Gael A cor mais curtida vai ser o quê? Um dourado, cheio de brilho, né? Então comenta aí cores que vocês querem a unha do Christian Figueroes E vai terminar agora de dar comidinha E depois a gente vai então para as unhas, ok? Ok? Ok Eu tenho certeza que nesse momento tem já milhões de comentários Falando várias cores bizarras pra você pintar a minha unha E nesse exato momento esse vídeo já deve estar com 100 mil likes Você vai ter que pintar a minha unha tipo amanhã E eu tô aqui, ó Super feliz Já? Nossa, que demais Ufa, que alívio Nossa, é muito rápido Ó Uau Ai, pera, pera, cara Pera, pera Pô, chegamos, chegamos Chegamos Vamos jogar Você vai ver a mamãe ser destruída no crash Só pra lembrar Você é o da tela direita ou eu sou da tela esquerda? Eu sou esse, você é aquele, tá Dirija, sai na frente Não custou em mim, né? Eu cheguei em terceiro e você em sétimo Putz, eu em sétimo Azul em terceiro Beleza Bom, moçada Espero que o domingo de vocês esteja sendo maravilhoso Conta aí como foi O que vocês aprontaram hoje Eu vou deixando meu beijo no coração de vocês Com esse pedacinho do domingo da família Figueiredo A gente vai continuar agora essa competição Onde eu vou ser humilhado Ou eu vou humilhar ela Vamos ver o que vai acontecer Sétimo lugar É uma posição bem humilhante Vai deixando aquele like Se inscrevam no canal Ativem o sininho Porque é vídeo novo O que, senhorita? Todo santo dia Todo santo dia tem vídeo aqui pra vocês Eu sou o Christian Figueiredo Eu sou a Azul E eu sou o Gael E a gente se vê amanhã pra mais um dia aqui Na nossa vida Falou, tchau e... Eita, tá começando a próxima? Tá Falou, tchau e... Fui Uau Uau